Olá pessoal, todos com a apostila de arte em mãos, vamos lá? Antes de iniciarmos a unidade 4, eu quero dar um recadinho para aqueles alunos que ainda não me enviaram uma foto da atividade da aula anterior, onde falamos sobre o maracatu, que é uma manifestação popular, muito famosa lá em Pernambuco, e sobre o movimento Mangue Beach. Tia Carol ouviu três links de músicas que vocês tinham que prestar atenção. Nessas músicas falam a respeito de paisagens, de denúncias sociais, e vocês tinham que representar essas músicas através de um desenho. E aqui na página 37 tem uma folha de rascunho, que a Tia Carol até pediu para vocês fazerem um rascunho nessa folha, para depois passar a limpo, né? Então, ainda vocês têm o decorrer dessa semana para concluir essa atividade, para não deixar acumular, tá? Então, se você, por favor, já terminou, mas não me enviou uma foto, envia para o WhatsApp da escola. Alguns alunos já enviaram, fiquei muito feliz, muito caprichosos, tá? Esse recadinho, né, fica para quem ainda não enviou para a Tia Carol. Então, agora, nós vamos lá na página 28 da apostila. Eu peço para que vocês abram a apostila para acompanhar com a Tia Carol. A unidade 4 é Danças do Mundo. Essa unidade aqui, tá? Tudo bem? Página 28. O que preparamos para essa unidade? Nesta unidade será abordada a linguagem da dança. Em um primeiro momento é apresentado um breve texto sobre alguns tipos de dança, criados para serem executados em duplas, para serem dançados com outra pessoa. Em seguida, é proposta uma ruptura de conceito e é apresentada a dança contemporânea e toda a sua subjetividade, tomando como exemplo a famosa coreógrafa Deborah Coker. As atividades são investigativas e também propõem a experimentação de movimentos e passos, tendo como base a dança contemporânea. O que vocês vão fazer? Vocês vão deixar, então, a apostila aberta nessas duas páginas aqui, tá? E no caderno, vocês vão responder os primeiros passos e depois, por favor, envia para a Tia Carol. Primeira pergunta, você conhece algumas das danças apresentadas na ilustração? Qual ou quais? Tá? Então, vocês podem até enumerar, pessoal. Coloquem aqui, ó, número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. Aí, vocês podem responder e comentar que tipo de dança que está sendo representada na ilustração, tá? Segunda perguntinha, Já foi algum espetáculo de dança? Sim ou não? Qual era o estilo apresentado? Aí, vocês complementem a resposta. Última pergunta, Você conhece algum tipo de dança que não está representado na ilustração? Qual ou quais? Então, os primeiros passos, tá? Eu peço para que vocês anotem certinho, né? A matéria, a página, escrevam lá. Primeiros passos, pergunta, resposta, pula uma linha e assim sucessivamente, tá? E aí, na página 30, já tem um textinho aqui, ó. Para dançar juntinho. Eu gostaria que vocês fizessem, neste momento, uma leitura prévia desse texto. Então, é interessante vocês lerem, para vocês já entenderem um pouquinho a respeito do que será tratado. Tudo bem, pessoal? Então, bom trabalho a todos vocês. E até a próxima aula de arte. Beijo. Tchau, tchau.